A maior paixão do brasileiro fica ainda mais forte na tela da Globo, eliminatórias da Copa 2002, vamos juntos nessa torcida, Brasil e Equador, os nossos craques, botando o coração na ponta da chuteira, rumo a classificação, Brasil e Equador, ao vivo, hoje, 5 da tarde, Futebol 2001. Oferecimento Banco Itá.